MC Quero, pode sentar no azul lá Eu tô descendo até o chão devagar mexendo a raba Ai pai para. Ai pai para. Eu tô descendo, tô descendo. controlled deficit até o chão devagar mexendo a raba Ai pai para. O ai pai para. Devagar mexendo a raba Ai pai, para, ai pai, para, ai pai, para Eu tô descendo até o chão, devagar mexendo a raba Ai pai, para, ai pai, para, devagar mexendo a raba Ai pai, para, ai pai, para, ai pai, para, ai pai, para Devagar mexendo a raba Hoje eu tô no pique, abusada, já não quero saber mais de nada Hoje eu tô no pique, abusada, já não quero saber mais de nada Tô na vibe, tô chafada, faz amiga curtindo a leitada Tô na vibe, tô chafada, faz amiga curtindo a leitada Eu tô descendo até o chão, devagar mexendo a raba Tô descendo até o chão, devagar mexendo a raba Ai pai, para, ai pai, para Eu tô descendo até o chão, devagar mexendo a raba Ai pai, para, ai pai, para Eu tô descendo até o chão, devagar mexendo a raba Ai pai, para, ai pai, para Devagar mexendo a rava Ai pai, para, ai pai, para Ai pai, para, ai pai, para Devagar mexendo a rava